Olha isso aqui, o outro burro aqui, o cara, ele tava no ranking 265 de poder, o... a mazmorra global contou o ranking entre servidores do dele, em vez do servidor dele, aí tá no ranking 634, tipo, nem que ele ficou de fora atrás de um burro. Não, mas tipo assim, isso aí a mazmorra contou meia-noite de ontem, tem que saber se... Não, não, olha, cara, contou o ranking global, não o ranking de servidor, igual o Serra. Eu tô no ranking do, é, 198. Diferente, pô, margem global, eu tô, sei lá, 700. Mas é porque o ranking, ele conta meia-noite, entendeu? Ele não conta na hora que tem a mazmorra, entendeu? É, o ranking atualizado ali, mesmo que o ranking esteja atualizando o dia inteiro, de hora em hora, pra a mazmorra não... Não funciona. Mano, e apagaram, tá? Eu acabei de dizer que agora e apagaram. É, porque eu não vou saber se o cara tava meia-noite nesse ranking ou não, entendeu, velho? Não, ele puxou o print aqui, mano. Tipo, ele tava no ranking, tudo isso que... Vamos pra doido. Painho, vamos lá pra te explicar de novo. O ranking, ele conta meia-noite. Você deve estar falando de ADG, de que já tá acontecendo lá fora, não é isso? Ela tem um cooldown, ela não é instantânea, ela não vai... É, caiu. Ela não vai contar... Ela não tá, não. Funcionou, botei, botei, tô vivo. É, tipo, nossa mazmorra vai começar a 9h da noite, correto? Ela não vai contar a 9h da noite o ranking que a gente tá. O ranking que a gente tá vai ser o ranking que foi contabilizado meia-noite atrás, entendeu? A questão é saber se esse cara, a meia-noite do servidor dele, ele tava realmente no ranking 200 e pouco ou tava no 600 e deixou pra melhorar a conta após do ranqueamento, entendeu? Mas eu não acabei de falar que contou o ranking entre os servidores, em vez de ser o ranking do servidor. Mas é isso que eu tô falando, você tem certeza disso? Talvez apagado por causa disso, entendeu? Ele contou a print ali, tipo, ele tava no ranking entre os servidores 600 e 64. Ah, mas a gente contou esse ranking, entendeu? Em vez de ser o ranking do servidor. É, porque lá devia ser o ranking do servidor. Os caras fizeram safadeza nesse ranking. É, desequiparam tudo pra ficar no piso 2. Ele quis tirar pra cair pro piso inferior e mamou. É isso que eu tô falando. Não, gente, não foi isso, cara. Eu não sei, cara. Eu tô falando, é difícil julgar, entendeu, Tizar? Eu vou esperar acontecer com a gente aqui hoje e a gente ver como é que vai ser. Porque eu avisei ontem, né? O ranking, gente, né, da mazmorra, ele vai contar o ranking, né, do que você tava, tipo, aqui, eu tô 39. Do que eu tava à meia-noite, né? Eu posso subir agora pro top 1, que não vai contar. Ou se eu tivesse aqui no 300 e subisse pra 200, não ia contar. O ranking, ele já foi contabilizado. O que tá valendo pro ranking aqui na mazmorra é o ranking que eu tava à meia-noite, né? Aí a minha classificação à meia-noite tava 38, ó. Agora eu tô 39, mas a minha classificação à meia-noite tava 38, entendeu? Aqui, ó. Tanto que eu tô 39 lá agora, mais 38 eu tô aqui, porque à meia-noite quando eu fui contabilizado, eu tava no 38. Eu posso subir, posso cair, posso fazer o que for. Isso aqui não vai mudar. Então, é difícil julgar, né, e responsabilizar o iMID nesse caso. Não tô dizendo... Isso. É outro. Mas isso que eu tô falando, Tizá, é difícil você julgar e dizer que é a verdade dele, cara. Entendeu? Sacou? Eu não digo que é mentira, não. Mas eu tô dizendo que é complicado afirmar. É, tipo assim, ó. É complicado afirmar um negócio desse, entendeu? Eu não vou dizer que é mentira, não. Porque o iMID é cheio de bug mesmo, cheio de lag. Mas o cara pode ter chegado ontem, antes da meia-noite, vamos dar um exemplo, e ter tirado os equipados pra poder cair pra mazmorra 2. O cara pode não estar naquele ranking e ter subido depois. Tem várias outras coisas pra depois falar, olha, minha classificação aqui tava do top e não caiu de lá, entendeu? É difícil julgar. Não tô falando que foi isso que fez, mas poderia muito bem fazer isso, entendeu? Talvez realmente tenha sido um erro. Cara, é bem plausível ter sido um erro. Eu boto nessas condições que eu não conheço a pessoa, eu boto meio a meio. Eu ficaria em cima do muro, tá ligado? Por isso eu tô falando. Vamos esperar nossa mazmorra que vai começar às 9 horas da noite e ver se vai ter alguém com esse problema, tá ligado? Mas a minha tá assim. Todo mundo acabou? Vamos pra próxima. Isso se conseguir, né? É muito estranho, cara. Tipo, ele apagou a print ou apagaram a print dele, tá ligado? Deve ter apagado a print dele. Não acho que ele deve ter apagado. Deve ter apagado a print dele. Todo mundo tá certo, só dele bugou. É como eu falei. Pode ter... Eu não boto minha mão num fogo por ter bugado. A empresa é a empresa, né? Implicada. Mas, como eu falei, às vezes a pessoa acha que a classificação vai contar a próxima masmorra uma hora antes ou naquele momento. E a classificação é feita na hora do reset do servidor, entendeu? No nosso caso é a meia-noite. No caso deles eu não sei qual foi o horário, né? E tem um esquema também, muitas vezes, de você... Eu quero baixar pra entrar na masmorra dois de baixo que vai ter menos baleia. Vou farmar mais tranquilo. Você pode desequipar, tirar montaria, tá ligado? Pra poder farmar mais tranquilo. Ainda tem esse fato aí. Junta todo mundo aqui. Tá uma parte de um canto, outra parte no outro, rapaziada. Vamos ficar todo mundo junto pra acabar rapidinho. Mas eu entendi o que o Dizá tá falando. É que você tem entendido também o que eu tô falando, entendeu? Mas é... Mamãe, o e-mail de bugadora safada, né, cara? É complicado, né? Meio foda, né? E se tiver o número certinho, realmente é muita coincidência. Mas você tem que ver. Se tava o número certinho também, né? Se o cara botou... Se o cara só falou, né? Se ele tirou... Não, não. É o print, ó. Eu acabei de dizer o print. É como ele teria apagado. É se ele tirou vários prints, né? Porque aí ele teria que tirar o print da classificação de desenvolvimento geral. Ele teria que tirar o print da classificação de desenvolvimento geral. O print dali na tela, na parte de lá, mostrando isso, entendeu? Sim, foi isso mesmo. Eu achei que ele teria apagado, né? Mas ainda ia ter sido a empresa, né? Eu acho que... É. Eu tento não criar casa, tá ligado? Às vezes não acreditando, sei lá. Não acho que foi o mesmo cara que... Não tem por que ele ter apagado se ele postou, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrows, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.